A gente não passa de rir na mesa Sempre muda, fico falando e ela finge que não me escuta Me chamou de viciado, mas ela é pinta O coração quebrado, essa merda nunca dura Ah, eu sou meio gay, fiz a minha unha E ela não quer que eu vá, putas não querem que eu suma Sempre vem mais de cinco, mais de cinco mal E ela tá comigo, porque comigo cê fuma Na noite que eu pensei que tudo ia dar certo Ela acertou em cheio, preciso do meu remédio Putas, adoro esse drama, fingindo que eu não quero E eu me auto-saboto, voltando pra estaca zero Eu não me levo em sério Finjo que não te quero comigo Tudo isso foi um mistério A gente não passou de amigo Nunca termino o que eu faço, deixo pra depois Atrasando o meu trabalho, acumulei mais dois Pra que voltar pra alguém que já se foi? Sei daqui um tempo ela manda um nome Eu não respondo, eu não respondo ninguém Ela sabe o que eu quero, ela me conhece tão bem Se invadi eu tive que tomar um zain Culpa da ansiedade, se for drama nem vai Eu dropei da escola Foda-se, acostumei com fora Foda-se, não vejo mais a hora Desde que ela foi embora Eles mandaram, na antiga sala eu taquei fogo Se eu pudesse voltar no tempo eu saia no sul Eu odiava quando aqueles que se for me olhavam todos Desculpa se eu era um nerd, vocês me bruxaram morto Na noite que eu pensei que tudo ia dar certo Ela acertou em cheio, preciso do meu remédio Putas, adoro esse drama, fingindo que eu não quero E eu me auto-saboto, voltando pra estacas Só não me leva em sério Fingiu que não te quero Tudo isso foi um mistério A gente não passou de amigo Só não me leva em sério Fingiu que não te quero Tudo isso foi um mistério A gente não passou de amigo Fingiu que não te quero